Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme do canal Guilherme JM com mais um vídeo de Ouro Truck Simulator 2 no mapa EAA E moçada, estamos aqui em Lençóis, que foi a cidade do último vídeo, né? Peguei um frete, moçada, para Feira de Santana, Bahia, esse aí eu tenho certeza que é Bahia, moçada Então galera, um frete de aproximadamente 300 quilômetros, quase 5.100 reais de pagamento, né? Isso é muito bom, a gente está começando a melhorar, brevemente vou estar trocando de ônibus E como podem perceber, quem me acompanha, eu troquei a skin do ônibus, né? Coloquei uma bem conhecida mesmo, devido a um grande hit que teve aí há pouco tempo, né? Quem conhece vai saber, e se você conhece, já deixa aquele like para mim aí, ó E se é a primeira vez que está vendo esse vídeo aí, se inscreve no canal e deixa aquele like para dar aquela força aí, moçada Já tem um tempinho que eu estou no trecho aí, e vamos que vamos, a meta dos mil inscritos, moçada Então galera, vamos lá, já embarquei o pessoal, deixa eu estar dando partida nele aqui Está engatando a ré, moçada Ele está ainda aqui dentro da rodoviária de Lençóis, cidadezinha bem pequena, moçada Fazendo essa viagem aí tranquila, tudo sob os conformes Só não abasteci, moçada, mas eu creio que esse combustível aqui dê para chegar tranquilamente E em direção a feira de Santana, moçada A carga de passageiros aí galera Um frete Puta por excesso de velocidade, rapaz Ah tá, tem razão, a polícia é bem atrás de um dia ali, cara, eu não me atentei Eu também não estou com o marcador, né cara, para poder saber qual é o... Ah não, velho, aí, mas aí não Duas A viagem começou bem, hein moçada Não, polícia, sai atrás de mim aí, cara, senão sai para ali, ué Eu estou passando para dentro aqui, galera, senão eu não vejo esse limite de velocidade aqui E tome-lhe multa, galera Você está doido aí Ave Maria, dormiu e lá vai, só de multa, bicho Pô, eu vou mudar, vou ter que mudar o nome da série para rei das multas Rei das multas do EAA Você está louco, bicho Aí não, aí o trem complica A vida da gente, ué Você está é doido Deixa eu ficar Abaixo da velocidade aqui Porque essa polícia pode estar atrás de mim aí E pode me dar mais multa Será que ainda está aqui atrás, moçada? Vacila não que é multa, hein, garoto Não vacila que é multa Espera, a skin ficou top, hein Guanabara, essa ficou bonita, hein, moçada Olha, você está doido com tudo Essa aqui ficou show, cara Modzinho bacana, bacana mesmo, hein, moçada Passando para dentro de novo Moçada, acho que o vidro fechou Deixa eu estar encostando aqui para me estar abrindo esse vidro aqui, cara Porque Em movimento, essa porta pode abrir E aí, você sabe Deixa essa polícia passar também, cara Porque É isso, é até doido Aí, prontinho Agora vamos estar Seguindo viagem, galera As vezes As vezes Um desprevisto assim acontece, moçada É Opa, cidadão Você está vendo eu entrando não, cara? Você está doido? Olha o outro lá Agora você vai ter que parar, cara Agora eu fiquei com medo O cara é doidão, moça Você está doido Vamos embora, moçada Eu espero que dê esse combustível, galera Já baixou um pouquinho Do jeito que eu estou andando aí, cara Deixando chegar na rotação máxima Para poder trocar de marcha Acho que esse combustível aí Não sei, né Mas para não ficar a dúvida Eu vou estar parando o próximo posto aí Se tiver, né Se tiver um posto aí Eu vou estar parando, moçada Para estar Se abastecendo É melhor prevenir do que remediar, né Esse habitado é muito antigo Meu avô sempre me falava Mais um companheiro de trecho aí Acabou de passar por nós O ruim é que para cá Quase não tem lugar para você fazer outra passagem, cara É muita curva O limite é 80 O cara está de 50 Aí Peteca nós, né Eu tenho quase certeza Que eu vou estar chegando lá também A noite, moçada Devido a esse trânsito aqui, cara Tem certeza Vai fazer o que, né, moçada Sem jeito Fora as duas multas De resto Tá bom Mais um companheiro de trecho aí Passando Tá bozinado aqui Vê se esses caras anda, mano Vai Limite 80, meu amigo Vamos, vamos, vamos Se não fosse esse cara aí, mano Acho que dava para chegar Antes de anoitecer Ah, lá na frente, lá Que está atrapalhando É que não anda lá o 147, ó Olha lá Esses caras são 10, mano Coloca esses trem No jogo, viu, cara É o 147, lá Botando culpa no motorista, rapaz Do 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 caminhão aí, ó Apelidade Barriga de aço, né Que chama Esses Esses É Esqueci o nome da Que carrega aí na frente Esqueci o nome É conhecido como Barriga de aço Quem Quem souber o nome aí Deixa nos comentários aí Para mim Que eu esqueci Caminhão tanque, velho É tanque É Lembrei Ah, rapaz O 147 Está atrapalhando Picho, olha Que coisa Aí dá vontade Você comprar um 147, hein Galera Galera Tá piscando Farol Aí Eu tô com o farol alto De novo De novo Subidinho Deu uma apertada Aqui, moçada Aquela reduzida Tá ganhando um pouquinho Mais de Pressão Para estar subindo Isso aqui Mas olha Mas olha aí Se fosse Para andar de 80 Nós Tava na glória Olha A tinha Praticamente Tava praticamente Chegando Como é que o cara Vendesse com a gente Bicho Passado Tem um posto ali Eu vou estar parando Para abastecer E o 147 Está Resolveu andar Olha lá Rapaz Que que deu nela Cara É comédia demais Essas Ai ai gente É comédia demais Isso aí Tá parando aqui Moçada Para estar abastecendo E foi embora Agora Vamos ver Se nós Alcances Mais na frente Está divulgando O motor Nossa 5,96 Conta o litro Do diesel Caramba Car não Tá pagando Para trabalhar 425 litros 2500 Conta Você está doido Se embora Não quer nem ficar aqui Mais Você está doido É doido É Vamos dar uma olhada Aqui Nossa Dá para ir Está limpo Vamos embora Rapaziada Era para nós Está chegando Fala Turista Está chegando Né moçada Mas Nosso tiozinho Do 147 Lá não andou Cara Nós está aqui De 100 para trás Olha a lua Moça Top Mano Olha como a lua Está bonita Galera Não vou Estar olhando Não Porque Se não Eu vou acabar Provocando um acidente Aqui Chegamos aqui Num trânsito Aqui Deu uma Deu uma Diminuída Aqui Eu não sei O que foi Tomara Que não seja O 147 De novo Né Muitas curvas Muitas curvas Né moçada Na estrada Você até é doido Esse lática Tem curva Demais Cara Estou bem longe Do meu estado Moçada É bem longe Não Né É quase Vizinho Bahia Com Goiás Tão longe Tão longe Assim não Uns mil e tantos Quilômetros De casa Agora que está fluindo Bem melhor Aí moçada Fiscalização Aí na frente Deve ser Deve ser fiscalização Eletrônica Né Agora que pode Eu quero dar uma 110 Eu queria Né Mas A moçada Aí Não Não ajuda Velho Obras noturnas Não posso estar encostando Muito não Que No outro Save Meu Foi passar Numa plaquinha Dessa Aí Rapaz Deu 80% De dano Do caminhão Você está doido Falei não Já falei Eu Aí Não dá Né Cara Vou colocar no farol Em alta Aqui Só por enquanto Para estar vendo Melhor as curvas Cara A noite É Complicado Chegamos Vem Um trevo Moçada Ele está subindo Aqui Né Opa Tem até reto Aqui Né Subindo Para lado Nenhum Não Tá Tanto Certo Que eu Acho Que eu Vou Ter Que Estar Subindo Aí Também Para a Esquerda O fluxo Aqui Está Bem Intenso Né Deve ser Uma rodovia Bem importante Da Bahia Né Moçada Que O fluxo Dela Olha Olha Para ver Se não Vem Nada Sossegado Eu baixei Esse farol Aqui Queria Não Mas Sou Obrigado Ó Vai Acontecer Alguma Coisa Que Alerta Ligado E o Trânsito Aqui Está Pesado Hein Moçada É Doido Tá Botando Farol Novo Passar Para a Faixa Da Direita E Agora Eu vou Estar Podendo Percorrer Para o Alto Aqui Que Não Vai Atrapalhar O Pessoal Do Outro Lado Lá Não Chegando Chegando 50 km Até Um pedágio Aqui E Ixi Cara 112 Eita lasqueira Tá fácil não, hein 112 de pedaço, cara Ave Maria, você é louco, cara Não é brinquedo, não, viu No Brasil você paga pra trabalhar, infelizmente, cara Manutenção, cara Combustível, caro Pedágio, caro Entradas, uma porcaria Mano Complicado, viu É complicado, cara Não é fácil Uou, putzão Vai balançando, bicho doido Vai balançando Diminuir um pouquinho aqui Pegar próximo ao 100 Não passar não Porque A multa tá salgada, cara Já tamo chegando também, né Nossa Tamo chegando A feira de Santana descoberta Chegamos 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 Não pode passar ainda não Vamos lá na esquerda Aqui Semáforo, galera Bem na hora que eu passei Fechou Tirar esse farol alto Aqui Mais uma viagem Concretizada Só vamos, né Moçada Mas o rodoviário é bem no fim do A cidade, hein, cara Longe, hein Bem que não tem muito semáforo Vou ter que tá virando É aqui mesmo, né, galera O GPS aí tá meio Meio ruim de enxergar, cara É bem aqui mesmo Aumentando esse farol aqui pra tá vendo Ó, não diminui de novo Tá limpo Tá dando certo que eu vou tá entrando aqui Pra não É bem aqui, né, rapaziada É isso aí mesmo É bem aqui mesmo Agora, qual é o Onde eu tenho que estacionar aqui, rapaziada Eu não tô enxergando Dá uma Uma periculada lá pra ver se é do outro lado Vamos ver Já que é ali dentro, moçada Mas que é ali dentro, ó Mas na garagem da Contígio Que coisa, hein Primeira vez que isso acontece comigo Ah, tá bom A galera dando a manutenção nos ônibus aí, moçada Acontece O bruto Tá descendo o pessoal Continuar Então, moçada Se você chegou até aqui Tenho certeza que você gostou E se gostou Deixa aquele like Se é novo Se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos E não esquece do like, moçada Pra tá ajudando Então, galera Valeu E fui Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau